Música Na esplanada dos ministérios o senador apoiou a marcha dos elefantes brancos protesto dos policiais federais que estão em greve por aumento de salários, melhores condições de trabalho e por uma segurança pública padrão FIFA Só há uma razão para qualquer governo desenhar da importância de uma instituição como essa Para qualquer governante relegar a um plano secundário uma instituição como essa A razão é o receio, é o temor de que essa instituição independente, valorizada, motivada e competente Possa investigar os escândalos do próprio governo Mas defender a instituição polícia federal independente é defender o Brasil É defender o povo brasileiro